Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Viviane Silva e seja bem-vinda ao nosso canal. Bora começar mais um vídeo? Olha quem tá aqui. Gente, comprei algumas coisinhas no mercado. Eu não, minha mãe, né? O campo da Vinho, coisa nem possível para o Davinho. Às vezes ela vai no mercado e faz uma mini comprinha para o Davinho com o menino, né? Aí eu já guardei lá dentro o danoninho dele. Desculpe que a janela tá fechada, não tá muito frio aqui. Aí ela comprou o mocilom, ela comprou o biscoito de povilho, porque o Davi é viciado em biscoito de povilho, gente, sério. Tem um, tipo assim, ó, já tem aqui, tem um ali que nem tô dando mais porque já tem um tempinho. Olha a louça. Nem reparamos, Vivi. Tem um tempinho que ele cozou. Ele tá pegando a banana, mas não é pra comer. Temos banana. Mamãe tem que arrumar, ó. Temos banana por aqui. Temos umas coisinhas, não é mesmo? E decidi gravar um vlog pra vocês. Já que não tem nada pra eu fazer, bora gravar um vlog, né? Agora eu vou tirar essa roupa que eu fui lá no mercado duas vezes hoje. Uma foi eu e minha mãe e depois agora foi eu e o Davi e minha mãe. Então eu vou guardar essas coisas aqui. A menina, olha só, vocês nem estão conseguindo me ver, né? E agora? A menina, olha só. Detesto fazer isso, meninas. Ele tá mordendo o negócio, olha. Ele não gosta. Tá gritando pra competir quem grita mais? Estou entendendo nada. Deixa eu sair daqui, vão colocar a culpa em mim. A menina, quem fez? O rapa não foi? O rapa não foi? Eu, eu. Que cu arrochado, meu! Nossa! Ah, mas ficou quieta. Eu não sabia que o cu falava, não. Ah, meu cu arrochado. Hein? Eu não sabia que o cu falava, não. Eu fiquei quieta. Eu fiquei quieta. Não, vai lá pra noção. Chama a Luana. Manda a Luana com a sua celular. É que nem o Elis, né? Tá tchau. Olha essa bichinha. Que fogo. Olha. Olha lá esquerda. U, I. Calma. Olha o Davi. Davi já cantei. Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade É Pique, é Pique, é Pique, é Pique, é Pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Tipo, Robson, Robson Davi Eita Caramba Senta aí, mô Olha o Davi Oh, meu Deus Gente, olha quem acabou de acordar Opa, dormiu Acabou de acordar Agora vou esperar um pouquinho Não vou dar nem mamadeira Vou dar uma frutinha pra ele Deixa eu ver que horas são também São 19h13 Tem que jantar Já é hora de jantar Ele pôs no flash Tira isso da minha cara, mãe Falou, hein? Sentou no colo da mamãe, amor? Meu Deus do céu, mãe Vamos colocar a calça Tá gripadinho, meu bebê, gente Ai, 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 ai Ai, meu Deus do céu Mamãe tá com vontade de fazer xixi Se eu fico apertando a barriga da mamãe Mamãe vai fazer xixi nas calças Vem com a calça da vida Vou dar oi pra esse tio O Marcos está dormindo ali com o Moro na cama Mamãe Mostra pra esse tio que você aprendeu a falar mamãe Fala mamã Mamã Mamãe dele é mamãe, entendeu? Então é mamãe 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 Oh, coisa gostosa Mamãe 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 Ai, tá mandando um beijo Eita, tem cabelo da mamãe na boca do bebê Ele tava mandando um beijo Manda só um beijo Manda mais Manda beijo Ai, que gostoso Que menino Vai cair, cuidado Davi Mamã 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 Ai, beijo Mamã Não vai falar? Isso aqui é uma das vezes Eu quero uma mãe Mamã 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 Safado Nossa, tá escuro Mamã 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 Ai, que beijo Cotoso Mamã 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 Ah, tá cheio da... Mamã 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 Aproveitar que o Davi dormiu Acordou Eu não fiz nada hoje Porque teve churrasco A gente ficou lá embaixo na minha mãe Foi aniversário do meu irmão Da hora que eu acordei Eu fiquei lá embaixo O Davi dormiu, não pude fazer nada Então agora que ele acordou, vou lavar a louça E aqui vocês sabem que não tem como arrumar Mas a Raquel me deu uma ideia De comprar, sabe aquelas caixas organizadoras? Deixar uns 4 brinquedos Os brinquedos que ele mais brinca Aqui dentro na caixa organizadora E os restos Que tem um monte ali Eu vou deixar lá fora Porque as vezes ele vai lá pra fora Vou comprar até um tapetezinho pra deixar lá fora E a sapateira, vocês estão vendo Que a minha sapateira é aquela de zíper Mas o zíper quebrou o negócio de zíper Então ela fica aberta Aí o Davi pega o sapato e tudo E joga no chão Então eu vou comprar uma sapateira com zíper de novo Assim ele não vai conseguir abrir o zíper Aí a minha casa fica organizada Porque ó, não fica Gente, eu juro por Deus Eu arrumo essa casa E tô arrumando Eu vou pra cozinha Quando eu volto tá tudo no chão Sapatos, brinquedos Fica bem complicado Mas é isso Agora deixa eu Tomei Aqui ó, banana com farinha É, mocilom Pro Davi Ó a boquinha dele já Ó, isso Que mamu Que mais Isso Pra dar na mão Porque tá difícil de dar Hummm Você quer também? Quero mamãe Vai ficar querendo Não queria mesmo Tadinha mamãe Dá um pouquinho pra ela Ai, mamãe vai sentar aqui Que a mamãe não tá aguentando não Quer sentar lá no colchão? Vamos lá pro colchão Não, pro chão lá No tapete Hummm Vem aqui, vem Não, aqui não Aqui tá gelado Vem Vem da vinte Gente, são vinte e nove Tá escuro pra vocês, né Mas eu acabei de fazer Uma umidificação Ai, não sei como falar não Mas eu passei óleo de coco Das pontas Mais ou menos daqui Assim, ó Ai eu puxei aqui, sabe Não encostei aqui Na raiz Mas eu peguei bem próximo Ó, tá vendo Que tá até Meu Deus Eu puxei assim o cabelo E passei aqui Porque meu cabelo daqui Tá assim todo quebrado Então Coisei Ai Passei Agora eu vou amarrar o cabelo Vou dormir E amanhã Eu tiro Não é mesmo? Amanhã Lá pra tardezinha Tardezinha não Lá pra umas Meio dia Por aí Eu tiro Porque eu quero ficar bem Porque meu cabelo Tá bem ressecado Gente, tá muito ressecado Não tá bem Tá muito ressecado Não na parte de cima Mas as pontas Tá muito triste Muito tensa E eu passei também aqui, ó Na minha tatuagem Óleo de coco Que dizem que A cor fica bonita Então eu passei óleo de coco Pra hidratar a minha tatuagem Não é mesmo? É mesmo Agora Eu tô fazendo arroz Eu lavei louça E eu vou sentar no computador E começar A editar esse vídeo A primeira As partes Que eu já tenho gravada O Davi tá ali brincando O Marco já acordou O amor tá dormindo É isso Tô escuro agora Temos alguém aqui, ó E ele tá com o nariz escorrendo Precisa de uma toalhinha Toalhinha Cadê a toalhinha? Ai A gente tem uma criança aqui Que tá chorando muito Já são 23 e 17 E a hora que ele começa A chorar pra dormir Tá escuro Olha aí Não deixa limpar a boca E esse horário Não é o horário que ele costuma dormir Ele ia dormir bem mais tarde Mas Vem mamãe Vem no colo da mamãe Vem no colo Vem Mamãe Corre Pronto Peguei Tá bom? Hum? Olha aqui você Como o amor tá acidentado Quem ficava responsável Pra arrumar as coisas Era ele O Davi não ficava chorando Porque eu ficava com ele no colo Até o amor arrumar tudo Ai como o amor tá acidentado Eu que arrumo tudo Ai não tem ninguém pra ficar com ele no colo Enquanto eu tô arrumando Ele começa a chorar Mas eu já deixo tudo arrumado Tipo quando eu vejo que tá dando horário Quando eu vejo que tá dando horário Eu já arrumo a cama dele A do Marcos Já faço mamadeira Deixo Já tá ali É Já fecho as portas Põe a luna pra fazer xixi Com pula fora Aí eu fecho as portas Quanto é calor eu passo veneno E Agora eu já desliguei o computador ali Vou colocar abajur Vou tirar o colchão dali O colchão não Essa trava aqui gente Que agora eu coloquei o negócio do berço ali ó E uma E uma escadinha Porque o colchão ele tava conseguindo puxar o colchão Derrubar Escadinha não O banco Aí Eu tenho que tirar o O Isso O banco e a trava O negócio do berço Aí eu vou colocar no berço ali Que eu coloco ali E é isso Agora a gente vai dormir Né Davi? Fala A gente vai dormir É isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou faz o que filho? Se inscreve Ative a notificação Deixe o joinha E comente É isso A galera falou Ai meu Deus Quando ele vai dormir Ele não dorme de vez não Ele mama uma madeira Agora ele tem essa mania Mama uma madeira Aí Começa a chorar Não quer ficar deitada Aí eu tenho que pegar ele Eu fico sentada com ele na cama E fico cantando Música pra ele E E ele dorme no meu colo Canto bem? Não Ele até olhou pra responder que não Né filho? Canto super bem mano É Que tanto que ele dorme com a minha voz A única pessoa que acha que eu canto bem É ele Ou não né Ou ele fala Não vou dormir logo Porque eu não aguento mais ouvir essa voz Então é isso gente Eu vou finalizar o vlog por aqui E Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Música 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 Tchau.